Oh, 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 oh Hoje ela quer transar, ah, ela quer transar, ah, ah, ah Veio aqui só pra dar, falou que quer sentar na pica Ah, vai sentando, vai na pica Ah, vai descendo, vai na pica Vai seduzindo, vai em cima da pica Fica desse jeito que assim tu me excita Ah, vai sentando, vai na pica Ah, vai descendo, vai na pica Vai seduzindo, vai em cima da pica Fica desse jeito que assim tu me excita Vou sentando assim de boa Vou sentando assim de boa Vou sentando assim de boa Vou sentar e a mala solta nesse pico o tempo voa Vou sentando assim de boa Hoje eu vou te dar uma porcentagem de peru Hoje eu vou te dar uma porcentagem de peru Eu vou pôr na xota, eu vou pôr no cu Vou pôr na xota, eu vou pôr no cu Hoje eu vou te dar uma porcentagem de peru Hoje eu vou te dar uma porcentagem de peru Eu vou pôr na xota, eu vou pôr no cu Vou pôr na xota, eu vou pôr no cu E aí, Malu Rick TBA? Pra mim tem umas pica danada Hoje eu vou te dar uma porcentagem de peru E ela quer transar, ah, ela quer transar Ah, 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 ah Veio aqui só pra dar Falou que quer sentar na pica Ah, vai sentando, vai na pica Ah, vai descendo, vai na pica Vai seduzindo, vai em cima da pica Fica desse jeito que assim tu me excita Ah, vai sentando, vai na pica Ah, vai descendo, vai na pica Vai seduzindo, vai em cima da pica Fica desse jeito que assim tu me excita Vou sentando assim de boa Vou sentando assim de boa Putaria rola solta nesse pico o tempo Vou sentando assim de boa Hoje eu vou te dar uma porcentagem de peru Hoje eu vou te dar uma porcentagem de peru Eu vou pôr na xota, eu vou pôr no cu Vou pôr na xota, eu vou pôr no cu Hoje eu vou te dar uma porcentagem de peru Hoje eu vou te dar uma porcentagem de peru Eu vou pôr na xota, eu vou pôr no cu Vou pôr na xota, eu vou pôr no cu É o Rick TDA, hein, porra Tá maluco? O cara é o rei do YouTube Só nerd Eu vou te dar uma porcentagem de peru